Abertura Separados por apenas 3 pontos na tabela de classificação, Atlético Goianiense e Grêmio se enfrentam nesta quarta pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida começa a partir das 8 horas. O Grêmio está em um momento de crise na temporada. São 6 derrotas seguidas no Brasileirão, sequência que colocou a equipe na vice-lanterna do campeonato. No fim de semana, a derrota no Grenal por 1 a 0 aumentou ainda mais a pressão dos bastidores. Com duas vitórias seguidas, o Clube do Povo enfrenta o time mineiro hoje às 9h30 em busca de mais 3 pontos para seguir subindo na tabela de classificação. Com dois jogos a menos, o Colorado inicia a rodada na sétima posição. O treinamento que finalizou a preparação da equipe aconteceu nesta terça-feira no CT das categorias de base em Alvorada. O técnico Cudê comandou um trabalho fechado ajustando os últimos detalhes do time que entrará em campo contra o Galo Mineiro.